R.N. em Movimento O governo está trabalhando sério para levar água a milhares de pessoas. A adutora Jacari Currais Novos foi concluída. São 66 mil pessoas com água garantida na torneira. A dona Mira mora aqui em Currais Novos e muita coisa mudou mesmo. Era triste, porque ninguém tinha água, nem pra tomar banho, nem pra lavar louça, nem pra lavar roupa. Agora tem. No estado, são 488 quilômetros de redes adutoras em implantação. O sistema adutor de brejinho está sendo ampliado. E o governo retomou as obras da adutora do Alto Oeste, que vai levar água a 26 cidades. Em Natal, a adutora da Zona Norte está sendo concluída e vai regularizar a oferta d'água, não é isso, Carlos? Nem todo dia que tinha água, e a água, quando vinha, era de péssima qualidade. Agora vai mudar totalmente. É o governo trabalhando para melhorar a vida dos cotiguários. Governo do Estado. Trabalhando por um RN maior.